Bom pessoal, eu estou aqui no site oficial da Samsung para te ajudar, esse aqui é um vídeo bem rápido, direto ao ponto Estou aqui então com o celular Samsung Galaxy S24 Ultra, que também tem o modelo apenas S24 Esse aqui é o modelo Ultra, o modelo mais top da linha do S24 E muitas pessoas estão com dúvida, será que realmente vale a pena comprar esse celular? Será que vale a pena pagar o preço que ele está custando? Lembrando que o novo modelo da Samsung Galaxy S24 já vem com inteligência artificial no aparelho É um celular de última geração que estamos falando aqui no vídeo Inclusive eu consegui nesse celular Samsung um cupom pessoal de R$ 999,00 O preço aqui na Samsung ele está R$ 8.999,00 já com desconto Aqui olha, R$ 8.999,00 eu ainda apliquei um cupom nesse celular E ganhei mais R$ 999,00 com R$ 999,00, tá? Quase R$ 1.000,00 de desconto nesse celular Samsung ainda Eu peguei o cupom galera, para esse celular aqui no site do cupom99.com Que é um site parceiro da Samsung, tá? Eu vou deixar o link dessa lista de cupom da Samsung para você na descrição do vídeo No comentário fixado Então é, voltando ao assunto do vídeo galera Esse celular Samsung, na minha opinião É o melhor celular para você comprar Ano 2024 barra 2025 barra 2026, tá? Para os próximos anos agora Este é o melhor celular que você pode comprar Porque já está integrado com a inteligência artificial Um sistema totalmente inovador, né? Esse aqui, esse celular Samsung Se trata de um celular de última geração Então você vai poder usar este celular Para trabalho, para jogos Sem lag, sem delay Esse celular roda tudo o que você precisa Para os dias atuais Não há exceções para este celular da Samsung É um celular futurístico É um celular de última geração Que não vai dar dor de cabeça para você, tá? Tem o modelo mais top aqui do Galaxy S24 Ultra Que tem 1TB, pessoal 1TB Que são 1000GB de armazenamento, tá? Muito top 12GB de memória RAM Já vem com o Galaxy A Titanium aqui, né? O sistema de inteligência artificial E tem uma câmera Esse celular aqui tem uma câmera quadrupla 200 megapixels A câmera principal Isso aqui, galera Esse celular aqui Você não tem só um celular Você tem uma câmera profissional Você tem uma filmadora profissional Para você que trabalha com foto Trabalha com vídeo Quero usar esse celular aqui Para fazer gravações É um ótimo celular Vale muito a pena, tá, pessoal? Essa aqui é uma opinião rápida, tá? Sem muita enrolação Então, realmente Não há exceções, pessoal Não tem do que reclamar Desse celular O preço é um pouco salgado? É Mas eu acho que vale mais a pena Você pagar 8 mil E um celular Samsung Galaxy S24 E é um celular que vai te durar muitos anos Do que você comprar um celular de 2 mil Que em dois anos vai dar algum problema Na bateria Ou na câmera Ou, enfim, vai ficar travando Esse celular aqui não trava Não tem como travar É um celular de última geração Então, eu acredito Eu tenho certeza, na verdade Com esse sistema de inteligência artificial A Samsung fez um ótimo desenvolvimento Beleza? Essa é a minha opinião pessoal Essa é a minha opinião É sincera sobre o novo celular Sobre o novo smartphone da Samsung Ok? Eu sei que tem pessoas que vão ter opiniões diferentes Mas essa é a minha opinião Sim, vale a pena você estar comprando Tá? E você pode ainda comprar esse celular Hoje, galera Que eu estou gravando esse vídeo Que é o dia 17 de janeiro de 2024 Com o cupom da Samsung aqui No site do cupom99.com Tem os cupons da Samsung Pra você pegar E comprar o seu celular Samsung Galaxy S24 Na promoção Mais barato Quase mil reais de desconto Beleza, pessoal? Então, vídeo rápido pra você Direto ao ponto Se você tem alguma dúvida Comenta aqui abaixo Nos comentários Que eu estarei te respondendo Na medida do possível Ok? Não deixa o likezão, galera Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau